Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui, trazendo neste vídeo a divisão de 25.493 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para aulas particulares de matemática comigo, o contato está na descrição. Vamos lá! Se você estiver interessado apenas no quociente exato da divisão de 25.493 por 5, é muito fácil. Basta você pegar o dobro desse valor aqui, que é 50.986. Pegou o dobro desse valor, aí você divide por 10. Basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Imagina que a vírgula está no final, desloca uma casa para a esquerda, pronto, está bem aqui. Então, o resultado é 5098,6. Basta pegar o dobro desse valor e depois dividir por 10. Agora, se você quiser ver o passo a passo do algoritmo que a gente usa aqui no nosso canal, é isso que você vai ver agora. Então, já deixa aquele like, beleza? Vamos lá! Olhamos para o primeiro algarismo do dividendo. 2 é menor que 5, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 25. Com ele, eu começo numa boa. Já que ele é maior que 5, eu começo fazendo a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 25 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5, beleza? Aqui está. 5 vezes 5 é 25. Escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 25 menos 25 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4. Sempre que eu baixo um algarismo, eu tenho que fazer a perguntinha. Isso mesmo. Fazendo a perguntinha aqui, vamos ter a seguinte situação. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 4 sem passar? Uma vez 5 é 5, que já passa de 4. Não pode passar. Então, o número procurado é o 0. Escrevo bem aqui. 0 vezes 5 é 0, aqui está. Faço uma subtração bem bobinha, porque 4 menos 0 é 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 aí, formando-se o número 49, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 49 sem passar? É claro, olhando para a tabuada, a gente percebe que é o 9. 9 vezes 5 é igual a 45. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 49 menos 45 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, é esse 3 aí, professor. Beleza! Vai se formar qual o número? Formou-se aqui o 43, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 43 sem passar? Dessa vez, 9 vezes 5 passa, que dá 45. Então, o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 5 é 40, escrevo aqui, e faço uma subtração muito fácil, porque 43 menos 40 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, o que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 5.098 e o resto é 3. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 5.098 e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 25.493 livros, igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 5.098 livros e há uma sobra de 3 livros. 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai obter um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 3. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 25.493 não é divisível por 5. Ou, de forma equivalente, dizemos que 25.493 não é múltiplo de 5. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Para tanto, você coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formando-se aqui o número 30, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 30 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 5 é igual a 30. Aqui está. Faço, então, uma subtração muito fácil, porque 30 menos 30 é zero. Observe você que o quociente exato da divisão de 25.493 por 5 é 5.098,6, como eu suspeitei desde o princípio. Por exemplo, se você quiser dividir 25.493 reais igualmente entre 5 pessoas, cada uma recebe 5.098,60 reais. Você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus